Sinto sua falta, irmão, no céu você está, com anjos à sua volta. Aqui está triste sem você, não consigo entender, o porquê da sua morte. Sabe, eu prometi não chorar, é difícil, mas eu vou suportar. Seu filho sente sua falta, sua mãe parece não mais aguentar, não mais aguentar. Ninguém suporta a dor, quando um ente, querido, se vai. Fique em paz. Fique em paz. A velha fala sozinha, depois da sua jornada, seu filho às vezes pergunta aonde você está. Eu falo que está no céu, ele começa a chorar, ele me abraça bem forte, pedindo pra não soltar. Sentimos a sua falta, porque foi nos deixar. Moleque novo, pequeno, não entendi a vida, não entendo ainda o porquê da sua partida. Inconformado ele fica com a perda de um pai amigo, só restam roupas e fotos de quem já foi vivo. Hoje faz mais um ano que você morreu, mais uma vela pra você que se acendeu. Sinto sua falta, irmão, no céu você está, com anjos à sua volta. Aqui está triste sem você, não consigo entender o porquê da sua morte. Sabe, eu prometi não chorar, é difícil, mas eu vou suportar. Seu filho sente sua falta, sua mãe parece não mais aguentar. Não mais aguentar, ninguém suporta a dor, quando um ente querido se vai. É difícil aceitar a sua partida, é difícil aceitar que perdeu a vida. É difícil aceitar a realidade, é difícil suportar tanta saudade. O coração apertado, a voz não quer sair, sua mãe sente saudades, não consegue dormir. Todo dia no portão, ela sente e chora, não consegue entender por que você foi embora. Descansa em paz aí no céu, no sono eterno, aqui embaixo o mano velho virou o inferno. Pessoas se matando por quase nada, muitos sonhos destruídos por uma bala. Sabe, eu prometi não chorar, é difícil, mas eu vou suportar. Seu filho sente sua falta, sua mãe parece não mais aguentar. Não mais aguentar, ninguém suporta a dor, quando um ente querido se vai. Fica em paz. Obrigado.